Olá meus amigos de todo o Brasil, estamos começando aqui diretamente do Complexo de Ensino Renato Saraiva, mais uma aula de Direito Constitucional, dando início a nossa Facebook Cam, especificamente voltada para o concurso da Câmara dos Deputados. Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o professor Eden Napoli e vamos aproveitar essa hora que nos foi reservada para pensar aqueles que são os principais tópicos e, consequentemente, revisar os principais temas que têm alta potencialidade de cobrança e têm grandes chances de incidirem na nossa prova. Vamos aqui dar início, portanto, à nossa revisão. Vem comigo, close na tela, olha lá. Nós temos aí Câmara dos Deputados 2014, Direito Constitucional, eu sou o professor Eden Napoli e antes, porém, de partir para o enfrentamento da nossa disciplina, das nossas revisões, eu queria apenas trazer um aviso. Temos apenas uma hora, não podemos perder muito tempo. Então, peço a sua compreensão para que nós avancemos, mas é claro, sem prejuízo da compreensão, o ritmo acelerado, ele jamais poderá prejudicar a sua compreensão, o seu entendimento. Então, tenha certeza que a gente vai aqui tentar passar a maior quantidade de informações, mas é claro, dentro de uma razoabilidade de compreensão para que você tenha total entendimento da nossa disciplina. Ok? Então, vamos começar com os macetes jurídicos. Na tela, olha lá. O primeiro tópico sobre o qual eu quero falar aqui diz respeito aos macetes jurídicos. Afinal de contas, não dá para você chegar na prova de Direito Constitucional, de legislação, na parte que toca o Direito Constitucional, desconhecendo aqueles que são os principais macetes. Éden, quais são os macetes que não dá para chegar na prova sem eles? Aqueles que nós não podemos perder de vista, aqueles que não podem passar por despercebidos. É claro, meus amigos, que existem alguns que são absolutamente indispensáveis. Não dá para você chegar na prova sabendo tudo de tudo, mas existem alguns que são indispensáveis. Quais são eles, professor? Na tela, olha lá. Os fundamentos da República Federativa do Brasil não podem ser desmerecidos, é claro. E eles perfazem aí, como você percebe, o processo mnemônico, processo de memorização sócia de VAPLU, conhecido de todos, em que só é soberania, se cidadania, de dignidade da pessoa humana, VAPLU, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, e PLU é o pluralismo político. Você me pergunta, Éden, além destes, quais são outros processos mnemônicos? Os fundamentos se apresentam sob a forma de substantivos. Não se confundem com os objetivos fundamentais, que se apresentam sob a forma de verbos. Em quatro letras, como se fosse o grande prêmio do Estado do Ceará, você tem o GPC. Na tela, olha lá, é o novo fundamento da República, agora objetivo, perdão, fundamental da República, não mais fundamento, agora objetivo fundamental, e o novo processo mnemônico, GPC, em que G significa garantir, garantir o que, professor? O desenvolvimento nacional. P significa promover, e aqui a Constituição fala em promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade, e quaisquer outras formas de discriminação. C, na tela, olha lá, C significa construir. Construir o que, Éden? Uma sociedade livre, justa, solidária. E, finalmente, na tela, olha lá, você tem a letra E, que traz aí o objetivo que é erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Além dos fundamentos e dos objetivos fundamentais, você poderia me perguntar, professor, saindo dos princípios fundamentais, saindo do título 1, entrando no título 2 da Constituição, começamos com o artigo 5º. O título 2, ele vai do 5º ao 17. Ele traz cinco capítulos, individuais, sociais, nacionalidade, políticos e partidos políticos. Do 5º ao 17. E, na cabeça, no capte do artigo 5º, você encontra que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país, parênteses, o que é uma tecnia, até porque o estrangeiro não residente, aquele que está aqui apenas de passagem, em trânsito, turista, ele também é titular de direitos fundamentais. Então, você complementa a Constituição e diz, garantindo-se não só aos brasileiros e nem aos estrangeiros residentes no país, como também, não só a eles, como também aos estrangeiros em trânsito. Mas garante-se que direitos, Éden, e a pergunta da prova pode ser, quais são os direitos que aparecem expressamente previstos no capte do artigo 5º?